Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de carteiras autorizado pela CVM. Borboleta, você monta essa estratégia, gosta dela? Vamos ver aqui alguns segredos para você ter sucesso e ganhar muito dinheiro montando as borboletas com opções. Isso aqui é Invest TV, fique ligado. Segue a gente lá no Insta, esperando o que? Invest Opções, todo dia conteúdo exclusivo sobre opções, espero lá. E aqui tem o Linktree, o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Você vai poder deixar seu nome na lista de espera do curso de opções da Invest TV, logo sai uma turma nova do nosso curso. Você também vai poder acessar o curso de opções de Bitcoin e você vai poder fazer parte dos Trade Alerts, os alertas de trade. da Invest TV, o melhor serviço de sala de indicações de operações com opções do Brasil. Bom, borboleta, como que é essa estratégia? Essa aqui é a borboletinha tradicional que a gente monta, que o pessoal monta fora do dinheiro. Então aqui está o preço da ação. Você vai comprar, eu estou montando com o Call, você pode fazer com o PUT também. Você vai comprar uma Call aqui, fora do dinheiro, um Strike mais próximo do preço da ação. Vender duas Calls aqui, mais fora do dinheiro e depois comprar uma outra para travar o seu risco aqui. Mais fora do dinheiro. Então ele fica com esse formato aqui, parecido com o de uma borboleta. Olha aqui. Bom, então o que você quer aqui? Qual que é o seu objetivo? Que a ação se movimente, suba aqui e pare aonde? Exatamente aqui, né? É porque aqui, essas daqui que você vendeu, vão expirar fora do dinheiro. Essa aqui também, né? Só que essa daqui que você comprou, ela vai ter um valor, né? Por quê? Porque ela vai estar dentro do dinheiro, tá? Então essa aqui é a borboletinha tradicional. Se você ficar montando essa borboletinha tradicional aqui, A chance no longo prazo de você ganhar dinheiro é muito pequena, tá? Quer dizer, a chance normal, né? Se você montando e pagando para montar, né? Essa aqui, se ela ficar dessa forma aqui montada, com essas asas aqui bem simétricas, se você vai estar pagando para montar, tá? Ela vai ter um custo. Esse custo aí, como a probabilidade de lucro dessa operação é baixa, né? Você está montando totalmente fora do dinheiro aqui. Você precisa que a ação necessariamente suba para você ganhar algum dinheiro. Então você vai acabar aí no longo prazo se dando mal. Mas não precisa ser assim, né? Aqui é o Invest TV e a gente vai te mostrar as formas de você transformar essa estratégia aqui, teoricamente perdedora, né? Numa estratégia vencedora que você vai conseguir ser o cassino. Você vai conseguir ter as probabilidades a seu favor. Então vamos lá, segredos da borboleta. Bom, primeiro segredo, montar próximo do vencimento, tá? Das opções. Ah, é difícil montar muito próximo do vencimento, né? Por quê? Porque essas daqui começam a perder muito valor, as que estão fora do dinheiro, sim. Mas mais próximo do vencimento você tem resultados melhores, tá? Eu estou falando de bem próximo mesmo, tá? Na semana do vencimento. Coisa aí nesse sentido. Por isso que a gente lá nos alertas, tá? A gente acaba não montando muito essa estratégia. Porque na nossa metodologia de montar com 45 dias e encerrar com 21 dias por exercício as operações, a borboleta acaba não fazendo muito sentido, né? Porque nesse range aí de tempo ela praticamente não se movimenta, né? Então acaba não sendo uma boa estratégia pra usar essa metodologia aí de venda de prêmio da Invest TV. Porém, né? Porém, você montando próximo do vencimento, tá? Você vai melhorar suas probabilidades de sucesso, tá? Incrivelmente, né? Nos backtests que a gente fez, teve bons resultados, as borboletas montadas com um dia pro vencimento, tá? No dia anterior ao dia do vencimento das opções. Segundo segredo pra você montar e ter sucesso, quebrar a asa da borboleta, né? Transformar a butterfly normal na broken wing butterfly. Tem um vídeo aqui no canal que a gente mostra certinho como montar, né? Mas basicamente o que você tá fazendo é o quê? Você tá transformando essas asas aqui, que são simétricas, né? Em asas assimétricas, né? Essa aqui fica maior. Então, você compra uma e vende as duas aqui, o dobro, né? Mais pertinho aqui uma da outra, né? O strike aqui mais próximo. E você compra outra com o strike mais longe, né? Por que você vai fazer isso? Porque aí, porque aqui ao invés de pagar pra montar, você vai receber dinheiro pra montar, né? E aí muda tudo, né? Tudo muda, ok? Porque aí você passa a ser o cassino e não mais o apostador, tá? Então, quebrar a asa da borboleta broken wing butterfly vai te aumentar, vai aumentar a sua probabilidade de sucesso, né? Porque aí mesmo que o papel caia, não se mexa, como você recebeu pra montar, mesmo que o papel caia ou não se mexa ou não suba o suficiente, você vai acabar ganhando dinheiro na operação, né? Então, a probabilidade de lucro ali que era baixa, né? Passa a ser bem alta nesse caso aqui específico. Terceiro segredo da borboleta, vender opções no movimento esperado, tá? Então, você tem que calcular qual o movimento que o mercado tá esperando pra ação em determinado tempo. Que tempo? Até o exercício das opções, né? Então, como você calcula o movimento esperado? É muito simples, né? Você não sabe fazer, tem um vídeo aqui no canal ensinando a calcular o movimento esperado. Então, você tem que calcular qual o movimento esperado, nesse caso aqui do exemplo, o movimento esperado é de R$1,50, tá? A expectativa é que a ação se movimente R$1,50 até o dia do vencimento das opções. Então, você vai e no strike tá com R$31,50, né? Você tá vendendo, tá? As duas aqui que você tá vendendo. Você vender elas exatamente no movimento esperado. Spectre Blue, né? Aí, você montando dessa forma, você vai melhorar seus resultados, tá? Vender no movimento esperado. Não só pra borboleta, tá? Umas outras estratégias aí, como por exemplo, uma trava de baixa com call. Você vender no movimento esperado, você vai ter um resultado melhor. Bom, quarto segredo da borboleta. Quanto maior a volatilidade, mais barata a borboleta, tá? Mais barata é melhor pra você. Quanto mais barata, melhor pra você, né? Pra conseguir montar mais facilmente aqui. Então, a volatilidade alta ajuda você a montar, sim, essa estratégia, tá? Você vai conseguir montar aqui, vender essas daqui, aumentar essa distância aqui, por exemplo, né? Quanto maior essa distância, maior o seu range de lucro, né? Então, ao contrário, né? Do que se pensa e muita gente diz, alta volatilidade é sim boa pra quem monta borboleta, tá? Então, espere por alta volatilidade ou monte em ativos que tem volatilidade alta, tá? Isso é bom pra você. Legal, pessoal? Estão craques na borboleta agora. Vamos aqui pros pontos-chave, ó. Monte a borboleta próxima do vencimento, tá? A Broken Wing Butterfly apresenta melhores resultados, pois é uma estratégia de alta pop, né? Pop é o jogo com opções, né? Você operar opções com alta pop vai te transformar num vencedor. Espere momentos de alta volatilidade e procure vender as opções no movimento esperado. Legal, pessoal? Gostaram do vídeo? Então, se você gostou, deixe seu curtir. Isso ajuda bastante a gente aqui da Invest TV a continuar postando esse tipo de conteúdo. Meu nome é Davi Almeida, esse aqui é Invest TV. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.